Olá, seja muito bem-vindo para a sétima parte da Maratona do Livro Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Capítulo 7 Atitudes, crenças e percepções Um garoto indonésio de 12 anos de idade e olhar vago abre a boca para aceitar de bom grado cacos de vidro de pessoas reunidas em um parque de Jakarta para assistir a tradicional dança em transe javanesa chamada Kuda Lumpin. O garoto mastiga e engole o vidro, como se não passasse de um punhado de pipoca ou pretzels e não mostre efeitos negativos. Dançarino de Kuda Lumpin, de terceira geração, o menino ingere vidro em apresentações místicas semelhantes desde os 9 anos de idade. Ele e os outros 19 membros de sua trupe de dança tradicional recitam um feitiço javanês antes de cada apresentação, convocando os espíritos dos mortos a residir em um deles durante a dança daquele dia, protegendo aquele dançarino da dor. O garoto e seus colegas dançarinos não são diferentes. Em certos aspectos, dos pregadores dos apalaches descritos no capítulo 1, que ungidos pelo espírito, dançam animados ao redor do púlpito com serpentes venenosas enroladas nos braços e ombros, trazendo-as perigosamente perto do rosto, parecem imunes ao veneno se mordidos. Os dançarinos também são semelhantes aos caminhantes do fogo da tribo Sawal na ilha de Bek, em Fiji, que pisam resolutos em pedras incandescentes cobertas por toras flamejantes e brasas vivas por horas, habilidade que dizem ter sido concedida a um dos ancestrais da tribo por um deus e a seguir transmitida dentro da comunidade. O garoto que come vidro, o pregador que manipula as cobras e o caminhante do fogo de Fiji nunca param nem por um segundo para pensar será que dessa vez vai funcionar? Não há um pingo de incerteza em nenhum deles. A decisão de mastigar vidro, manejar serpentes, cabeças de cobre que o pisar em pedras ardentes transcende o corpo, o ambiente e o tempo, alterando a biologia para permitir que eles façam o aparentemente impossível. A sólida crença na proteção dos deuses não deixa espaço para dúvidas. O efeito placebo é semelhante, pois crenças muito fortes fazem parte da equação. No entanto, esse componente não foi muito examinado, porque até agora, nas pesquisas sobre mente e corpo, a maioria dos estudos científicos mediu apenas os efeitos do placebo, em vez de procurar a causa. Quer a mudança no estado interno seja produto de cura pela fé, quer seja acondicionamento, liberação de emoções reprimidas, crença em símbolos ou prática espiritual específica, permanece a questão. O que acontece para criar alterações tão profundas no corpo? Se descobrirmos o que é isso, podemos cultivá-lo? De onde vêm nossas crenças? Nossas crenças nem sempre são tão conscientes quanto pensamos que sejam. Podemos muito bem aceitar uma ideia na superfície, entretanto, se no fundo não acreditamos para valer que seja possível, nossa aceitação é apenas um processo intelectual. Como recorrer ao efeito placebo exige que realmente mudemos nossas crenças sobre nós e sobre o que é possível para nosso corpo e nossa saúde, precisamos entender o que são crenças e de onde elas vêm. Vamos supor que uma pessoa vá ao médico com certos sintomas e seja diagnosticado um problema de saúde com base nas descobertas objetivas do médico. O médico dá ao paciente o diagnóstico, prognóstico e opções de tratamento com base no resultado médio. No momento em que a pessoa ouve o médico dizer diabetes, câncer ou síndrome da fadiga crônica, por exemplo, uma série de pensamentos, imagens e emoções é evocada com base em experiências passadas. A experiência pode ser que os pais do paciente tenham um problema, que ele ou ela tenha visto um programa de TV em que um dos personagens morreu da doença ou até mesmo que tenha lido algo na internet que provoca medo do diagnóstico. Ao consultar o médico e ouvir uma opinião profissional, o paciente aceita automaticamente a condição. Depois acredita no que o médico confiante disse e, por fim, se entrega ao tratamento e aos possíveis resultados. Tudo isso ocorre sem qualquer análise real. O paciente é sugestionável e suscetível ao que o médico diz. Se nutrir as emoções de medo, preocupação e ansiedade, juntamente com a tristeza, os únicos pensamentos possíveis ou autossugestões são aqueles iguais à forma como ela ou ele se sente. O paciente pode tentar ter pensamentos positivos sobre vencer a doença, mas seu corpo ainda se sente mal porque o placebo errado foi administrado, resultando no estado de ser errado, na sinalização dos mesmos genes e na incapacidade de ver ou perceber novas possibilidades. O paciente está praticamente à mercê de suas crenças e das crenças do médico sobre o diagnóstico. Então, quando pessoas como aquelas sobre as quais você vai ler nos próximos capítulos se curaram usando o efeito placebo, o que elas fizeram de diferente? Primeiro, não aceitaram o caráter definitivo do diagnóstico, prognóstico ou tratamento. Tampouco acreditaram no resultado mais provável ou no destino que os médicos esboçaram em tom categórico. Por fim, não se renderam ao diagnóstico, prognóstico ou tratamento sugerido. Por terem uma atitude diferente da daqueles que aceitam, creem e se rendem, elas ficaram em um estado de ser diferente. Não foram sugestionadas pelos conselhos e opiniões dos médicos porque não se sentiram amedrontadas, vitimadas ou tristes. Em vez disso, estavam otimistas e entusiasmadas e essas emoções geraram um novo conjunto de pensamentos que lhes permitiu ver novas possibilidades. Como tinham ideias e crenças diferentes sobre o que era possível, não condicionaram o corpo ao pior cenário, não esperaram o mesmo resultado previsível de outros que haviam recebido o mesmo diagnóstico e não atribuíram ao diagnóstico o mesmo significado que todos os outros com o mesmo problema atribuíram. Eles atribuíram um significado diferente ao seu futuro, de modo que tiveram uma intenção diferente. Essas pessoas entendiam de epigenética e neuroplasticidade, por isso, em vez de se verem passivamente como vítimas da doença, usaram o conhecimento para se tornar proativas, estimuladas pelo que aprenderam em meus workshops e eventos. Como resultado, também obtiveram resultados diferentes e melhores do que outras que receberam o mesmo diagnóstico, assim como as camareiras de hotel obtiveram melhores resultados após os pesquisadores fornecerem mais informações. Agora, pensa na pessoa comum que recebe um diagnóstico e prontamente anuncia vou superar isso. Alguém pode não aceitar a condição e o resultado que o médico descreve, mas a diferença é que a maioria das pessoas não muda de verdade as crenças sobre não estar doente. Mudar uma crença requer mudar um programa subconsciente. Uma vez que uma crença, como você aprenderá em breve, é um estado de ser subconsciente, as pessoas que usam apenas a mente consciente para mudar nunca saem do estado de repouso para reprogramar os genes, porque não sabem como fazer isso. É aí que a cura delas para. Não conseguem se render à possibilidade porque não são realmente capazes de se tornar sugestionáveis a algo diferente do que o médico diz. Será possível que, sempre que as pessoas não respondem ao tratamento ou quando a saúde permanece igual, elas estejam vivendo o mesmo estado emocional todos os dias, aceitando o modelo médico, acreditando nele e se entregando sem muita análise, baseadas na consciência social de milhões de outras pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa? O diagnóstico de um médico se torna o equivalente de uma maldição bodu? Agora vamos dissecar a crença mais a fundo, recuando só um pouquinho para começar com a seguinte ideia. Quando você encordou uma sucessão de pensamentos e sentimentos de modo que se tornam habituais ou automáticos, eles formam uma atitude. Uma vez que o modo como você pensa e sente cria um estado de ser, as atitudes são apenas estados de ser abreviados. Podem flutuar de momento a momento à medida que você modifica a forma como pensa e sente. Qualquer atitude em particular pode durar minutos, horas, dias, até mesmo uma semana ou duas. Por exemplo, se você tem uma série de bons pensamentos alinhados com uma série de bons sentimentos, pode dizer Estou com uma boa atitude hoje. Se você revisita a mesma atitude várias vezes, ela se torna automática. Se você repete ou mantém certas atitudes por tempo suficiente e as une, cria uma crença. Uma crença é apenas um estado estendido de ser. Em essência, crenças são pensamentos e sentimentos que você continua pensando e sentindo repetidamente até conectá-los no cérebro e condicioná-los emocionalmente no corpo. Você poderia dizer que ficou viciado neles e por isso é tão difícil mudá-los e não é nada bom quando são desafiados. Como as experiências são gravadas neurologicamente em seu cérebro fazendo você pensar e quimicamente incorporadas como emoções fazendo você sentir, a maioria de suas crenças é baseada em memórias. Quando você revisita os mesmos pensamentos continuamente, pensando sobre o que lembra do passado e analisando, esses pensamentos disparam e se conectam a um programa inconsciente automático. Se você cultivar os mesmos sentimentos com base em experiências passadas e sentir o mesmo que sentiu quando o evento original ocorreu, condicionará seu corpo a ser subconscientemente a mente dessa emoção. Seu corpo, inconscientemente, estará vivendo no passado. Se a redundância de como você pensa e sente com o tempo condiciona seu corpo a se tornar a mente e ela fica programada subconscientemente, então as crenças são estados subconscientes e também inconscientes derivados do passado. Crenças também são mais permanentes do que atitudes. Podem durar meses ou até anos. Como duram mais, ficam mais programadas dentro de você. Um exemplo é uma história da minha infância gravada em minha memória. Cresci em uma família italiana e quando estava na quarta série nos mudamos para uma cidade que tinha uma mistura de habitantes italianos e judeus. No meu primeiro dia de aula naquele ano, a professora me mandou sentar em um grupo de seis meses junto com três meninas judias. Foi nesse dia que as meninas me deram a notícia de que Jesus não era italiano. Foi um dos dias mais memoráveis da minha vida. Quando voltei para casa naquela tarde, minha mãezinha italiana ficou me perguntando como tinha sido o primeiro dia de aula. E eu não falava. Depois de eu ignorá-la várias vezes, ela enfim me agarrou pelo braço e insistiu para eu contar o que estava errado. Eu pensava que Jesus fosse italiano. Esbravejei. Do que você está falando, menino? Perguntou ela. Ele é judeu. Judeu? Retorqui. Como assim? Ele parece italiano em todas aquelas fotos, não é? Vovó fala em italiano com ele o dia todo. E a história do Império Romano? Roma não fica na Itália? Portanto, minha crença de que Jesus era italiano se baseava em minhas experiências passadas e o que eu pensava e sentia sobre Jesus se tornara meu estado automático de ser. Demorou um pouco para essa crença ser superada, porque não é fácil mudar crenças arraigadas. Desnecessário dizer que consegui. Agora vamos um pouco mais a fundo no conceito. Se você agrupar um conjunto de crenças relacionadas, elas formarão sua percepção. Portanto, sua percepção da realidade é um estado de ser sustentado, baseado em suas crenças, atitudes, pensamentos e sentimentos de longa data. Como suas crenças se tornam estados subconscientes e também inconscientes de ser? Ou seja, você nem sabe porque acredita em certas coisas ou não está realmente consciente de suas crenças até que sejam testadas. Suas percepções, o modo como você vê as coisas em termos subjetivos tornam-se na maior parte sua visão subconsciente e inconsciente da realidade do passado. Experimentos científicos mostraram que não se vê a realidade como ela realmente é. Em vez disso, a realidade é preenchida de modo inconsciente com base nas memórias mantidas neuroquimicamente no cérebro. Quando as percepções se tornam implícitas ou não declarativas como discutido no capítulo anterior, elas se tornam automáticas ou subconscientes de modo que você automaticamente edita a realidade em termos subjetivos. Por exemplo, você sabe que seu carro é o seu carro porque você o dirigiu muitas vezes. Você tem a mesma experiência do seu carro todos os dias porque a coisa não muda muito. Você pensa e sente o mesmo a respeito do carro todos os dias. Sua atitude em relação ao carro criou uma crença que formou uma percepção específica de que é um bom carro, por exemplo, porque raramente quebra. Embora você aceite essa percepção de modo automático, na verdade, trata-se de uma percepção subjetiva, pois outra pessoa pode ter a mesma marca e modelo de carro e o dela pode quebrar o tempo todo, fazendo com que ela tenha uma crença diferente e percepções diferentes sobre o mesmo veículo com base na experiência pessoal. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente não presta atenção a vários aspectos do carro, a menos que algo estrague. Você espera que o carro funcione como no dia anterior. Naturalmente espera que a experiência futura de dirigí-lo seja como a experiência passada, ontem e antes de ontem. Essa é sua percepção. Mas, quando ele apresenta mau funcionamento, você tende a prestar mais atenção, como ouvir o som do motor com mais atenção e fica consciente da percepção inconsciente do carro. Uma vez que sua percepção do carro seja alterada porque algo mudou no funcionamento dele, você o perceberá de maneira diferente. O mesmo se aplica aos relacionamentos com seu cônjuge, seus colegas de trabalho, sua cultura, sua raça e até mesmo seu corpo e sua dor. De fato, é assim que a maioria das percepções sobre a realidade funciona. Se você deseja mudar uma percepção implícita ou subconsciente, deve tornar-se mais consciente e menos inconsciente. Na verdade, você precisa aumentar seu nível de atenção a todos os aspectos de si e da sua vida aos quais parou de prestar muita atenção. Melhor ainda, você teria de acordar, mudar seu nível de consciência e ficar consciente daquilo de que estava inconsciente. Só que isso raramente é assim tão fácil, porque se você experimenta a mesma realidade repetidamente, o modo como pensa e sente sobre o seu mundo continuará a se desdobrar nas mesmas atitudes que vão inspirar as mesmas crenças que se expandirão nas mesmas percepções. assim como mostra a figura 7.1 que aparece para você. Seus pensamentos e sentimentos vêm de suas memórias. Se você pensa e sente de certa maneira, começa a criar uma atitude. Uma atitude é um ciclo de pensamentos e sentimentos de curto prazo experimentados repetidamente. Atitudes são breves estados de ser. Se você alinha uma série de atitudes, cria uma crença. Crenças são estados de ser mais prolongados e tendem a se tornar subconscientes. Quando você soma crenças, cria uma percepção. Suas percepções têm tudo a ver com as escolhas que faz, os comportamentos que exibe, os relacionamentos que escolhe e as realidades que cria. Quando sua percepção se torna uma segunda natureza tão automática que você não presta atenção ao modo como a realidade de fato é, porque automaticamente espera que tudo seja igual, você aceita essa realidade e concorda com ela. De modo como a maioria das pessoas inconscientemente aceita e concorda com o que a medicina padrão diz sobre um diagnóstico. Portanto, a única maneira de mudar suas crenças e percepções para criar uma resposta ao placebo é mudar o seu estado de ser. Você precisa finalmente ver suas antigas crenças limitadas como elas são, registros do passado e estar disposto a abandoná-las para poder abraçar novas crenças sobre si mesmo que o ajudarão a criar um novo futuro. Mudando suas crenças. Pergunte-se com quais crenças e percepções inconscientes sobre si mesmo e sua vida você concordou e quais teria de mudar para criar um novo estado de ser? Essa pergunta requer um pouco de reflexão porque, como eu disse, nem sequer estamos cientes de que acreditamos em muitas dessas crenças. Muitas vezes aceitamos certas pistas do ambiente que nos motivam a aceitar certas crenças que podem ou não ser verdadeiras. De qualquer forma, no momento em que aceitamos a crença, ela afeta não apenas nosso desempenho, mas também as escolhas que fazemos. Lembra o estudo do capítulo 2 sobre as mulheres que fizeram teste de matemática após ler falsos relatórios de pesquisa afirmando que homens eram melhores que as mulheres em matemática? Aquelas que leram que a vantagem era genética tiveram uma pontuação menor do que as que leram que a vantagem se devia à esterotipagem. Embora os relatórios fossem falsos, os homens não são melhores do que as mulheres em matemática. As mulheres que leram que estavam em desvantagem genética acreditaram no que leram e fizeram uma pontuação menor. Aconteceu o mesmo com homens brancos que foram informados de que os asiáticos pontuavam um pouco melhor que os brancos em um teste que estavam prestes a fazer. Em ambos os casos, quando os alunos foram instruídos a acreditar inconscientemente que não pontuariam tão bem, de fato, não pontuaram, embora o que lhes houvessem dito fosse totalmente falso. Com isso em mente, dê uma olhada nesta lista de crenças limitantes comuns e veja quais você pode estar abrigando sem estar totalmente ciente disso. Não sou bom em matemática, sou tímido, sou temperamental, não sou inteligente ou criativo, sou muito parecido com meus pais, homens não devem chorar ou ser vulneráveis, não consigo encontrar um parceiro, as mulheres são inferiores aos homens, minha raça ou cultura é superior, a vida é séria, a vida é difícil e ninguém se importa, nunca serei um sucesso, tenho de trabalhar duro para me dar bem na vida, nunca acontece nada de bom comigo, eu não sou uma pessoa de sorte, as coisas nunca são como eu quero, nunca tenho tempo suficiente, é responsabilidade de outra pessoa me fazer feliz, quando eu tiver essa coisa específica ficarei feliz, é difícil mudar a realidade, a realidade é um processo linear, Jeremis me deixam doente, ganho peso com facilidade, preciso de oito horas de sono, minha dor é normal e nunca irá desaparecer, meu relógio biológico está correndo, beleza é assim ou assado, divertir-se é frivolidade, Deus está fora de mim, sou uma pessoa má, então Deus não me ama. Eu poderia continuar sem parar, mas você já captou a ideia. Como crenças e percepções são baseadas em experiências passadas, qualquer uma dessas crenças que você tem sobre si veio do seu passado, assim, são verdadeiras ou você as inventou? Mesmo que fossem verdadeiras em algum momento, não significa necessariamente que sejam verdadeiras agora. É claro que não me encaramos dessa forma porque somos viciados em nossas crenças, somos viciados nas emoções do nosso passado, vemos nossas crenças como verdades, não como ideias que podemos mudar. Se temos crenças muito fortes sobre algo, a evidência contrária pode estar bem na nossa frente, mas talvez não a vejamos porque o que percebemos é totalmente diferente. De fato, nos condicionamos a acreditar em todos os tipos de coisas que não são necessariamente verdadeiras, e muitas delas têm impacto negativo em nossa saúde e felicidade. Certas crenças culturais são um bom exemplo. Lembra da história sobre a maldição voodoo no capítulo 1? O paciente estava convencido de que iria morrer porque o sacerdote de voodoo havia lançado um feitiço nele. O feitiço só funcionou porque ele e outros em sua cultura acreditavam que o voodoo era verdade. Não foi o voodoo que o enfeitiçou, foi a crença no voodoo. Outras crenças culturais podem causar mortes prematuras. Por exemplo, chineses americanos portadores de alguma doença nascidos em um ano que a astrologia e a medicina chinesas consideram malfadado para aquele problema de saúde morreram até cinco anos antes, de acordo com pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Diego, que estudaram os registros de óbito de quase 30 mil pessoas desse grupo. O efeito foi mais forte entre aqueles mais apegados às tradições e crenças chinesas e os resultados também se mantiveram consistentes em quase todas as principais causas de morte estudadas. Por exemplo, chineses americanos nascidos em anos associados à suscetibilidade a doenças envolvendo nódulos e tumores morreram de câncer linfático quatro anos mais jovens que chineses americanos nascidos em outros anos ou que não chineses com cânceres semelhantes. Como esses exemplos demonstram, somos sugestionáveis apenas àquilo que, consciente ou inconscientemente, acreditamos ser verdade. Um esquimó que não acredita em astrologia chinesa não é mais sugestionável a ideia de ser vulnerável a determinada doença porque nasceu no ano do tigre ou do dragão do que um episcopal seria sugestionável a ideia de que o feitiço de um sacerdote de voodoo poderia matá-lo. Porém, uma vez que qualquer um de nós aceite um resultado, acredite nele e se entregue sem pensar ou analisar de modo consciente, fica sugestionável àquela realidade específica. Na maioria das pessoas, tais crenças são plantadas muito além da mente consciente, no sistema subconsciente que é o que cria a doença. Agora, deixe-me fazer outra pergunta. Quantas crenças pessoais baseadas em experiências culturais você tem que talvez não sejam verdadeiras? Mudar as crenças pode ser difícil, mas não é impossível. Apenas pense no que aconteceria se você fosse capaz de desafiar com sucesso suas crenças inconscientes? Em vez de pensar e sentir nunca tenho tempo suficiente para concluir tudo. Que tal se pensasse e sentisse eu vivo fora do tempo e faço tudo? E se em vez de acreditar que o universo conspira contra mim, acreditasse que o universo é amigável e trabalha a meu favor? Nossa, que bela crença! Como você pensaria, viveria e andaria por aí se acreditasse que o universo trabalha a seu favor? Como você acha que isso mudaria a sua vida? Para mudar uma crença, você precisa primeiro começar pela aceitação de que isso é possível, depois mudar seu nível de energia com a emoção intensificada sobre a qual leu anteriormente e por fim permitir que sua biologia se reorganize. Não é necessário pensar em como ou quando a reorganização biológica acontecerá. Isso é a mente analítica em funcionamento que o leva de volta a um estado de ondas cerebrais beta e o torna menos sugestionável. Você precisa apenas tomar uma decisão inabalável. Uma vez que a amplitude ou energia dessa decisão se torne maior que os programas conectados em seu cérebro e o vício emocional em seu corpo, você será maior que seu passado. Seu corpo responderá a uma nova mente e você poderá efetuar mudanças reais. Você já sabe como fazer isso. Pense sobre uma ocasião em que decidiu mudar algo em você ou em sua vida. Talvez você lembre que chegou um momento em que disse para si mesmo não me importo como me sinto. Crença relacionada ao corpo. Não me importo o que está acontecendo em minha vida. Crença relacionada ao ambiente. E não estou preocupado com quanto tempo levará. Crença relacionada ao tempo. Eu vou fazer isso. No mesmo instante você ficou arrepiado. Isso porque entrou em um estado alterado de ser. No momento em que sentiu essa energia você enviou novas informações para seu corpo. Você se sentiu inspirado e saiu do estado familiar de repouso. Isso porque apenas pelo pensamento seu corpo parou de viver no passado habitual para viver em um novo futuro. Na realidade seu corpo não era mais a mente. Você era a mente. Você estava modificando uma crença. O efeito da percepção. Assim como as crenças nossas percepções de experiências passadas positivas ou negativas afetam diretamente nosso estado subconsciente de ser e nossa saúde. Em 1984 a médica Gretchen Van Boemel então diretora associada de eletrofisiologia clínica do Instituto de Olhos do Renai em Los Angeles descobriu um exemplo impressionante quando notou uma tendência perturbadora entre as mulheres cambojanas encaminhadas para a clínica. As mulheres todas com idades entre 40 e 60 anos residentes em Long Beach estavam tendo sérios problemas de visão incluindo cegueira em números desproporcionalmente altos. No aspecto físico os olhos das mulheres eram perfeitamente saudáveis. A doutora Van Boemel fez escaneamentos cerebrais para avaliar o desempenho do sistema visual e comparou com quantos olhos daquelas mulheres enxergavam. Descobriu que todas tinham acuidade visual perfeitamente normal geralmente 20 por 20 ou 20 por 40 só que quando tentavam ler a tabela de teste de visão o resultado era cegueira legal. Algumas das mulheres não tinham qualquer percepção da luz e não conseguiam nem sequer detectar sombras muito embora não houvesse nada de errado com os olhos em termos físicos. Quando a doutora Van Boemel se uniu à doutora Patrícia Rosé da Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach para fazer pesquisas sobre as mulheres descobriram que aquelas que tinham a pior visão haviam passado a maior parte da vida sob o Câmer Vermelho ou nos campos de refugiados enquanto o ditador comunista Paul Pott estava no poder. O genocídio perpetrado pelo Câmer Vermelho foi responsável pela morte de pelo menos 1,5 milhão de cambojanos entre 1975 e 1979. Das mulheres estudadas 90% haviam perdido membros da família em alguns casos até 10 parentes durante o período e 70% foram forçadas a assistir a seus dentes queridos às vezes a família inteira serem brutalmente assassinados. Essas mulheres viram coisas que suas mentes simplesmente não conseguiam aceitar disse José ao Long Angeles Times suas mentes simplesmente se fecharam e se recusaram a ver mais recusaram-se a ver mais morte mais tortura mais estupro mais fome uma mulher foi forçada a assistir ao marido e quatro filhos serem mortos na sua frente e perdeu a visão em seguida outra mulher teve de assistir a um soldado do Câmer Vermelho espancar o irmão e os três filhos dele até a morte o que incluiu ver o sobrinho de três meses de idade ser arremessado contra uma árvore até morrer ela começou a perder a visão logo depois as mulheres também foram submetidas a espancamentos fome incontáveis humilhações abuso sexual tortura e até 20 horas por dia de trabalho forçado embora agora estivessem seguras muitas daquelas mulheres disseram às pesquisadoras que preferiam ficar trancadas em casa onde reviviam as memórias das atrocidades sem parar em pesadelos recorrentes e pensamentos intrusivos tendo documentado um total de 150 casos de cegueira psicossomática em mulheres cambojanas em Long Beach o maior grupo conhecido desse tipo de vítima do mundo Van Boesel e Rosé apresentaram o resultado de suas pesquisas na reunião anual da Associação Americana de Psicologia de 1986 em Washington DC a plateia ficou fascinada as mulheres desse estudo ficaram cegas ou quase cegas não por alguma doença ocular ou mau funcionamento físico mas porque os eventos pelos quais passaram tiveram também um impacto emocional que elas literalmente choraram até não conseguir mais enxergar a amplitude emocional exacerbada de ser forçada a testemunhar o insuportável fez com que não quisessem mais ver o evento criou mudanças físicas em sua biologia não nos olhos mas provavelmente no cérebro que alteraram a percepção da realidade pelo resto de suas vidas como as cambojanas repetiam as cenas traumatizantes na mente sem cessar sua visão nunca melhorava embora esse por certo seja um exemplo extremo nossas experiências traumáticas passadas provavelmente tem efeitos semelhantes sobre nós se você está enfrentando problemas de visão que coisas optou por não ver por causa de experiências dolorosas ou assustadoras do passado da mesma forma se está tendo problemas auditivos o que na sua vida você não está disposto a ouvir a figura 7.2 que aparece para você mostra como tudo isso acontece a linha no gráfico reflete uma medida relativa do estado de ser de uma pessoa que começa sem um nível mais ou menos normal a linha de base antes do evento ocorrer a subida abrupta da linha indica uma forte reação emocional a um evento como na ocasião em que as mulheres cambogianas experimentaram as atrocidades dos soldados do camera vermelho a experiência horrenda marcou seus cérebros neurologicamente e alterou seus corpos quimicamente assim como modificou seu estado de ser pensamentos sentimentos atitudes crenças e por fim percepções as mulheres não desejavam mais olhar para o mundo assim mediante novas conexões neurológicas e sinalização química a biologia delas adequou-se uma experiência altamente carregada da realidade externa vai ficar gravada na circuitaria do cérebro e marcar o corpo emocionalmente como resultado cérebro e corpo vivem no passado e o evento altera nosso estado de ser bem como nossa percepção da realidade não temos mais a mesma personalidade embora a linha no gráfico por fim caia e se estabilize o ponto onde termina é diferente de onde começou indicando que a pessoa permanece química e neurologicamente alterada pela experiência naquele novo patamar as mulheres cambojanas passaram a viver no passado pois permaneceram afetadas pelas marcas neurológicas e químicas resultantes da experiência não eram mais as mesmas mulheres o evento havia modificado seu estado de ser o poder do ambiente mudar as crenças e percepções só uma vez não basta você tem de reforçar a mudança repetidamente para entender porque vamos voltar por um momento aos pacientes com Parkinson que melhoraram as habilidades motoras após receber uma injeção de solução salina que pensavam ser uma droga poderosa como você deve lembrar no momento em que aqueles indivíduos entraram em um estado de saúde melhor o sistema nervoso autônomo começou a endossar um novo estado produzindo dopamina no cérebro isso não aconteceu porque estivessem rezando esperando ou desejando que seus corpos produzissem dopamina aconteceu porque eles se tornaram pessoas que produziam dopamina infelizmente o efeito não se aplica a todos de fato para alguns o efeito placebo dura apenas certo período pois se tornam a quem eram antes aos antigos estados de ser nesse caso quando os pacientes com Parkinson voltaram para casa e viram seus cuidadores e cônjuges dormiram na mesma cama comeram a mesma comida permaneceram nos mesmos aposentos e quem sabe jogaram xadrez com os mesmos amigos que se queixavam de suas dores o velho ambiente lembrou das antigas personalidades e dos antigos estados de ser habituais todas as condições da vida familiar fizeram com que lembrassem quem eram antes aí simplesmente escorregaram de volta aquelas identidades e os vários problemas motores retornaram eles se identificaram de novo com seu ambiente tamanha é a força do ambiente o mesmo acontece com toxicodependentes que estão limpos há muitos anos se forem colocados de volta nos ambientes em que costumavam usar drogas mesmo sem ingerir qualquer substância o fato de estar lá ativa os pontos receptores celulares que as drogas acionavam o que por sua vez cria mudanças fisiológicas no corpo como se eles estivessem se drogando aumentando assim a fissura a mente consciente não tem controle sobre isso é automático vamos examinar esse conceito um pouco mais você aprendeu que o processo de condicionamento cria fortes memórias associativas aprendeu também que memórias associativas estimulam funções fisiológicas automáticas subconscientes ativando o sistema nervoso autônomo lembre-se dos cães de Pavlov depois que Pavlov condicionou os cães a associar a campanha à alimentação o corpo dos cães sofreu alteração fisiológica imediata sem muito controle da mente consciente foi a pista no ambiente que via memória associativa automática autonômica subconsciente e fisiologicamente mudou o estado interno dos cães eles começavam a salivar e produzir suco digestivo porque antecipavam uma recompensa a mente consciente dos cães não podia fazer isso foi o estímulo do ambiente que criou a memória associativa a partir da resposta condicionada agora vamos revisitar os pacientes com Parkinson e os ex-usuários de drogas poderíamos dizer que no instante em que qualquer um desses indivíduos retornasse ao ambiente familiar o corpo retornaria automática e fisiologicamente ao antigo estado de ser sem que a mente consciente tivesse muito controle sobre isso acontece que o antigo estado de ser que foi o mesmo modo de pensar e sentir por anos a fio condicionou o corpo a se tornar a mente ou seja o corpo é a mente que responde ao ambiente por isso é tão difícil para qualquer pessoa nessa situação mudar quanto maior a dependência da emoção maior a resposta condicionada ao estímulo do ambiente por exemplo digamos que você fosse viciado em café e quisesse acabar com esse vício se você viesse a minha casa e eu preparasse um café e você ouvisse o ruído da máquina de expresso sentisse o aroma da bebida sendo passada e me visse bebendo eis o que aconteceria no momento em que seus sentidos captassem essas pistas do ambiente seu corpo como mente responderia de modo inconsciente automático sem muita ajuda da mente consciente porque você se condicionou a ser daquele jeito seu corpo mente então ansiaria pela recompensa fisiológica travando uma guerra contra a mente consciente na tentativa de tentar convencê-lo a tomar um cafezinho entretanto se você tivesse acabado de verdade com o vício em café e eu preparasse uma xícara na sua frente você poderia beber ou não porque não teria antiga resposta fisiológica você não mais estaria condicionado seu corpo não seria mais a mente e a memória associativa do ambiente não teria mais o mesmo efeito sobre você o mesmo vale para os vícios emocionais por exemplo se você memorizou culpa por experiências passadas inconscientemente vive com ela todos os dias no presente então como a maioria das pessoas você usa alguém ou algo em algum lugar do ambiente externo para reafirmar seu vício na culpa por mais que conscientemente você tente ser maior do que a culpa no momento em que vê sua mãe em relação a quem costumava se sentir culpado na casa em que cresceu seu corpo volta autonômica química e fisiologicamente ao mesmo estado de culpa do passado no momento presente sem que sua mente consciente esteja envolvida seu corpo subconscientemente programado para ser a mente de culpa já está vivendo no passado no momento presente portanto é mais natural você se sentir culpado quando está com sua mãe do que se sentir de outra maneira assim como no caso do viciado em drogas uma resposta condicionada alterou seu estado interno com base em sua associação com a realidade externa de passado presente acabe com o vício na culpa alterando a programação subconsciente e você poderá ficar na presença das mesmas condições e permanecer livre da realidade passada presente pesquisadores da Universidade Victoria de Wellington na Nova Zelândia examinaram o efeito do ambiente usando um grupo de 148 estudantes universitários convidados a participar de um estudo montado em um cenário semelhante a um bar os pesquisadores disseram a metade dos estudantes que receberiam vodka e tônica e a outra metade que receberiam apenas água tônica na realidade os barmen do estudo não serviram uma única gota de vodka todos os alunos receberam água tônica a atmosfera de bar que os pesquisadores montaram era bem realista até o selo das carrafas de vodka habilmente enchidas com água tônica para um efeito ainda mais realista os bartenders umedeciam a borda dos copos com lima embebida na falsa vodka antes de começar a misturar e servir as bebidas como se fossem o drink de verdade os sujeitos ficaram tontos e agiram como bêbados com alguns até mostrando sinais físicos de intoxicação não ficaram bêbados porque beberam álcool embebedaram-se porque o ambiente pela memória associativa deu pistas para seus cérebros e corpos responderem da mesma velha maneira familiar quando os pesquisadores enfim contaram a verdade aos estudantes muitos ficaram perplexos e garantiram que de fato se sentiram bêbados na ocasião eles acreditaram estar bebendo álcool e a crença se traduziu em neuroquímicos que alteraram seu estado de ser em outras palavras a crença sozinha foi suficiente para provocar uma mudança bioquímica no corpo dos universitários igual a estar bêbado isso porque eles estavam condicionados o suficiente para associar o álcool a uma mudança no estado químico interno como os sujeitos esperavam ou antecipavam a mudança futura no estado interno com base nas memórias associativas de beber foram estimulados pelo ambiente a mudar fisiologicamente assim como os cães de Pavlov também é outra faceta é claro o ambiente pode sinalizar a cura na Pensilvânia pacientes de hospital que se recuperaram de cirurgia em uma sala com vista para um bosque em um cenário suburbano natural precisaram de medicamentos menos potentes para a dor e foram liberados de 7 a 9 dias antes de pacientes com vista para uma parede de tijolos nosso estado mental criado a partir do ambiente definitivamente pode contribuir para curar nosso cérebro e corpo assim será que você precisa de uma pílula de açúcar uma injeção de solução salina um procedimento falso ou uma janela panorâmica de algo alguém ou algum lugar no ambiente externo para entrar em um novo estado de ser ou pode fazer isso apenas mudando a forma de pensar e sentir será que você pode simplesmente acreditar em uma nova possibilidade de saúde sem depender de nenhum estímulo externo e transformar o pensamento em seu cérebro em uma nova experiência emocional a ponto de modificar seu corpo e se tornar maior que o condicionamento do ambiente externo em caso afirmativo o que você acabou de ler sugere que seria uma boa ideia mudar seu estado interno todos os dias antes de se levantar e encarar o velho ambiente de sempre a fim de que este não o puxe de volta ao seu antigo estado de ser como fez com os pacientes com Parkinson lembra-se de Janice do capítulo 1 que produziu alterações físicas no cérebro ao pensar que estava tomando um antidepressivo parte do motivo pelo qual o placebo funcionou tão bem para ela foi o fato de que tomar a pílula inerte era um lembrete diário para mudar o seu estado de ser porque ela associava a pílula a pensamentos e sentimentos otimistas de melhora como fazem mais de 80% das pessoas que tomam um placebo antidepressivo se você pudesse acessar um novo estado de ser pela meditação combinando a intenção clara e o contato com o estado de emoção intensificado mencionado anteriormente e ficasse empolgado e pilhado com o que estaria criando todos os dias enfim começaria a sair do estado de repouso você estaria em um novo estado de ser com atitude crença e percepção diferentes não reagindo mais as mesmas coisas da mesma maneira porque agora seu ambiente não mais controlaria como você pensa e sente você então faria novas escolhas e demonstraria novos comportamentos o que levaria a novas experiências e novas emoções assim você se transformaria em uma nova personalidade uma personalidade diferente sem dor atrítica ou problemas motores de parkinson infertilidade ou qualquer outra condição que queira mudar quero reservar um momento para salientar aqui que nem todas as doenças e enfermidades começam em nossas mentes é claro sem dúvida nascem bebês com defeitos e condições genéticos que não poderiam ser desencadeados por seus pensamentos sentimentos atitudes e crenças traumas e acidentes acontecem além disso a exposição a toxinas ambientais pode definitivamente causar estragos no corpo humano não estou dizendo que quando essas coisas surgem é porque de alguma forma pedimos por elas embora seja verdade que nosso corpo físico possa ser enfraquecido pelos hormônios do estresse e ficar mais suscetível a doenças quando nosso sistema imunológico é desligado o que quero dizer é que não importa qual seja a fonte de nossos males existe a possibilidade de mudarmos nossa condição sempre modificando sua energia então agora podemos ver que se queremos mudar nossas crenças e criar um efeito placebo para melhorar nossa saúde e vida temos que fazer o exato oposto do que as mulheres cambojanas fizeram sem se dar conta precisamos criar uma nova experiência interna em nossa mente e corpo que seja maior que a experiência externa passada mantendo uma intenção clara e firme e aumentando nossa energia emocional em outras palavras quando decidimos criar uma nova crença a amplitude ou a energia da escolha deve ser grande o bastante para ser maior do que os programas conectados e o condicionamento emocional do corpo para ver o que acontece quando fazemos isso dê uma olhada na figura 7.3 a energia da escolha da nova experiência é maior que a energia do trauma da experiência passada por isso o pico nesse gráfico é maior do que o pico no gráfico como resultado os efeitos da nova experiência substituem o resíduo de programação neural e condicionamento emocional da experiência passada se fizermos direito esse processo vai repadronizar nosso cérebro e modificar nossa biologia a nova experiência reorganizará a antiga programação e ao fazê-lo removerá as evidências neurológicas da experiência passada pensem em uma onda grande que ao quebrar na praia apaga qualquer sinal de conchas algas marinhas espuma do mar ou areia que houvesse antes experiências emocionais fortes criam lembranças de longo prazo portanto a nova experiência interna cria novas memórias de longo prazo que substituem as antigas memórias de longo prazo com isso a escolha se torna uma experiência que jamais esquecemos não deve haver mais evidências de nosso passado em nosso cérebro e corpo e o novo sinal reescreve o programa neurológico e altera o corpo geneticamente para mudar uma crença ou percepção sobre si e sua vida você precisa tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a escolha carregue uma amplitude de energia maior do que os programas entranhados no cérebro e o vício emocional do corpo e o corpo deve responder a uma nova mente quando a escolha cria uma nova experiência interior que se torna maior que a experiência externa passada ela reescreve os circuitos do cérebro e ressinaliza o corpo emocionalmente uma vez que as experiências criam memórias de longo prazo quando a escolha se torna uma experiência que você nunca esquece você muda biologicamente o passado não existe mais poderíamos dizer que seu corpo no momento presente está em um novo futuro observe a figura 7.3 mais uma vez e repare como a inclinação da linha no gráfico desce até o fim enquanto enquanto que na figura 7.2 embora tenha descido ainda permanece mais alta do que estava no ponto em que começou isso mostra que não restam mais vestígios da experiência passada ela não mais existe no novo estado de ser além de reorganizar a neurocircuitaria o novo sinal também começa a reescrever o condicionamento do corpo quebrando o apego emocional ao passado quando isso acontece naquele instante o corpo vive plenamente no presente não é mais prisioneiro do passado a energia intensificada é sentida dentro do corpo e traduzida como uma nova emoção o que é apenas outra maneira de dizer energia em movimento ou emoção seja essa emoção sentir-se invencível corajoso empoderado compassivo inspirado o que for é a energia que altera nossa biologia neurocircuitaria e expressão genética não a química processo semelhante acontece com os caminhantes do fogo os mastigadores de vidro e os manipuladores de cobras eles tem claro que vão entrar em um estado de mente corpo diferente e quando mantém a firme intenção de fazer essa mudança a energia da decisão cria alterações internas no cérebro e corpo que os tornam imunes as condições externas no ambiente por um longo período a energia deles os protege de uma maneira que naquele momento transcende sua biologia acontece que nossa neuroquímica não é a única coisa que responde a estados de energia elevados os pontos receptores no exterior das células são 100 vezes mais sensíveis à energia e à frequência do que os sinais fisico-químicos como os neuropepítidos que sabemos ter acesso ao DNA celular pesquisas revelam de modo consistente que as forças invisíveis do espectro eletromagnético influenciam todos os aspectos da biologia celular e da regulação genética os receptores celulares são específicos para a frequência dos sinais de energia recebidos as energias do espectro eletromagnético incluem microondas ondas de rádio raios x ondas de frequência extremamente baixa frequências harmônicas sonoras raios ultravioleta e até ondas infravermelhas frequências específicas de energia eletromagnética podem influenciar o comportamento da síntese de DNA RNA e proteínas alterar a forma e a função da proteína controlar a regulação e a expressão de genes estimular o crescimento de células nervosas influenciar a divisão e a diferenciação celular além de instruir células específicas a se organizar em tecidos e órgãos todas essas atividades celulares influenciadas pela energia fazem parte da expressão da vida se isso é verdade tem de haver algum motivo para que ocorra lembra os 98,5% do nosso DNA que os cientistas chamam de DNA lixo porque não parecem de grande serventia por certo a mãe natureza não colocaria todas essas informações codificadas em nossas células à espera de serem lidas sem nos dar a capacidade de criar algum tipo de sinal para desbloqueá-las afinal a natureza não desperdiça nada será que a sua energia e consciência são o que cria o tipo certo de sinal fora das células para permitir que você aproveite essa vasta lista de componentes potenciais se isso for verdade se você pudesse mudar sua energia da maneira como leu neste capítulo isso poderia ajudá-lo a acessar sua verdadeira capacidade de realmente curar seu corpo quando você muda sua energia você muda seu estado de ser a reconexão no cérebro e as novas emoções químicas no corpo desencadeiam mudanças epigenéticas e o resultado é que você se torna literalmente uma nova pessoa a pessoa que você era antes é história uma parte dessa pessoa simplesmente desapareceu junto com os neurocircuitos vícios químico-emocionais e expressão genética que sustentavam seu antigo estado de ser e meus parabéns por você finalizar mais um episódio da série você é o placebo o poder de curar a si mesmo do doutor jovem despenza eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos e eu te encontro no próximo episódio até lá